Questionado se valia a pena estar no IPS, afirmou que mais que valer a pena era um orgulho. As razões eram várias, mas a mais reveladora sobre quem é o professor Pedro Dominguinhos foi... Ser feliz e contribuir para a coesão da região. Uma frase curta que diz muito sobre este não sadino de nascença, mas setubalense de convicção. Foi no ISEG, em Lisboa, que se licenciou a Economia, concluiu o mestrado a Economia Internacional e se fez doutor em Gestão. Mas atravessa para a outra margem, a sua margem, em 1995, para ser docente no Instituto Politécnico de Setúbal. Até hoje. IPS somos nós! Detentor de uma energia contagiante, visionário, próximo das pessoas, dos parceiros, das empresas e dos atores regionais. Concretizador, age para e pela comunidade. Dono de uma convicção inabalável, o poder da educação como elevador social e motor de igualdade. Para além das suas capacidades técnicas e das suas qualidades académicas inegáveis, foi este o perfil que o levou à presidência do Conselho Diretivo da Escola Superior de Ciências Empresariais, em 2007, à vice-presidência do Politécnico de Setúbal, entre 2009 e 2014 e, finalmente, ao cargo de presidente. Um caminho com uma visão muito clara do primeiro até ao último dia. Com uma visão muito clara, ser uma referência no ensino superior a nível nacional e internacional. Pedro Dominguinhos não tinha dúvidas da qualidade do ensino do Instituto. O objetivo passava por ver essa qualidade reconhecida. Objetivo concretizado. Mas o crescimento e a valorização não se queria limitado às paredes das salas de aula. O IPS afirmou-se como um veículo de conhecimento e inovação da região e do seu tecido empresarial. Mas, mais uma vez, as fronteiras de Setúbal também não eram o limite. Se nestes 42 anos o Instituto Politécnico de Setúbal sempre se assumiu como um parceiro essencial na região, este ano devemos questionarmos que mais podemos fazer. Uma pergunta que Pedro Dominguinhos não deixou sem resposta. Uma comunidade aberta e internacional. Uma organização inclusiva e sustentável. Para além dos limites do campus do IPS, foi presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos. Foi, também, membro do Conselho Coordenador do Ensino Superior e do Grupo de Modernização e Valorização do Ensino Politécnico. É autor e coautor de mais de 40 publicações e de artigos em conferências internacionais na área da internacionalização, born globals e empreendedorismo. Uma carreira notável. Uma sede de conhecimento que não se esgota. Um alentejano convicto que procura manter vivas as tradições e valoriza as dinâmicas intergeracionais. Marido, pai e filho orgulhoso. Diz ter a sorte de ter uns pais que são um exemplo que tenta seguir todos os dias. Nas redes sociais, são muitos os ex-alunos que mantêm contacto e fazem questão de afirmar a importância do professor Pedro Dominguinhos na sua formação académica. Que melhor recompensa para um educador? Os nossos diplomados são muito reconhecidos no mercado do trabalho e quando é uma entidade externa a reconhecer a qualidade dos nossos diplomados, eu não preciso dizer mais nada. Mas o Instituto Politécnico de Setúbal, a comunidade académica e a região têm mais uma coisa para dizer. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Professor. Obrigado, Pedro Dominguinhos.